Olá, bem-vindos a mais uma aula de yoga, espero que estejam a gostar das aulas e que tenham conseguido praticar e que tenham sido também uma mais-valia para vocês, para estar em contato com os vossos pais e interagirem neste momento juntos. Hoje a nossa aula vai ter como tema a primavera, que ainda há uma estação em que estamos neste momento, já estamos quase a deixar a primavera, mas ainda falta um pouco. Então, o que é que acontece na primavera, sabem? Digam lá, o que é que acontece na primavera que vocês saem à rua e veem-a logo na rua? O que é que acontece? Boa! As flores, principalmente as flores, começamos a ver muitas, muitas, muitas flores na rua. E então, uma das coisas que vamos fazer hoje é, vamos respirar. E como é que nós respiramos quando queremos cheirar uma flor? Se tiverem uma flor em casa ou no vosso jardim, parem o vídeo e vão buscar uma flor e vão cheirar essa flor, ok? Se não tiverem uma flor, imaginem-se a cheirar uma flor, ok? Então imaginem, vamos agarrar com a nossa mão e vamos cheirar a flor. Então, vamos cheirar quando quiserem. Cheirem outra vez. Agora fechem os olhos, fechem os olhos e cheirem a flor. Boa! Outra vez, cheirem a flor. Boa! E o que é que vocês fazem para cheirar a flor? Respiramos profundamente, não é? Fazemos uma inspiração profunda para cheirar a flor. Então, e quando cheiram essa flor, sentem-se bem? Sim ou não? Sim? Sentem-se bem. Porquê? Porque tem um cheiro bom e porque fazemos uma respiração muito profunda. Fazemos uma longa inspiração e depois deitamos o ar fora suavemente. E por isso é que nos também nos faz sentir bem. Então, quando vocês estiverem tristes, têm que fazer uma respiração profunda e imaginam-se a cheirar uma flor. E tudo vai ficar bem, ok? Têm que cheirar. Imaginam o cheirinho da flor e deitam o ar fora suavemente, ok? Então, podem deixar agora a vossa flor de lado, se tiverem, e vamos colocar as nossas mãos na barriga. E quando inspiramos, quando colocamos o ar para dentro, a nossa barriga tem que sair fora. Então, inspiramos. E agora deitamos o ar fora. Imaginem, a nossa barriga é um balão. E esse balão vai crescer. Então, inspiramos e a barriga cresce. Depois o peito também. E agora deitamos o ar fora. Outra vez. Inspira. E expira. Outra vez. Uma última vez. Vamos fechar os olhos e expira. Boa. Sentiram a vossa barriga a crescer. E isto é uma respiração muito profunda e que nos relaxa. Então, temos que deitar a barriga para fora. Vamos colocar agora as mãos nos nossos joelhos. E vamos inspirar. E quando a inspirar, vamos fazer o som da abelha. O som da abelha. Porquê a abelha? A abelha, na primavera, costuma andar muito perto das flores. A tirar o pólen para depois produzir o mel. Então, vamos colocar as mãos nos joelhos e vamos inspirar. E vamos fazer agora o som. E fazemos círculos com o nosso tronco. Inspira e agora vamos fazer para o outro lado. E agora vamos fazer para o outro lado. Então, inspira e agora vamos fazer a nossa respiração do arco-íris. Vocês sabem quando é que o arco-íris aparece? Pensem lá. Isso mesmo. Quando temos o sol e começa a chover, faz um arco-íris. Muito bem. Então, vamos inspirar, subir a nossa mãozinha. Inclinamos o tronco ao lado. E agora expiramos para o outro lado. Inspira. Inspira. Fechem os olhos e imaginem o arco-íris. Imaginem nós a desenhámos o arco-íris com as nossas mãos. Última vez. Inspira. Inspira. Boa. Vamos soltar os bracinhos. Abanar os bracinhos. E as perninhas. Abanar as perninhas. Abanar as perninhas. Bate os pés. Boa. Vamos colocar-nos em pé só para fazermos uma vez o nascer do sol. Ok? Então vamos colocar os braços ao lado do tronco. Vamos inspirar. E expirar. Vamos colocar agora os joelhinhos no chão. E vamos começar agora com algumas transformações de animais que acontecem na primavera. Então, essas transformações são, vamos começar numa lagarta, aqui, deitamos barriga para baixo e só olhamos em frente e somos uma lagarta. Somos uma lagarta a deslizar numa folha. Imaginem, estamos a deslizar numa folha. E depois, se ela quer passar por cima da folha, começa a levantar um bocadinho mais o tronco. Até que chega a um ramo de uma árvore e fica bem direitinha. Subimos assim para uma prancha. Depois, esta lagarta vai se transformar num casulo. Então vamos trazer os joelhos juntos, sentamos nos calcanháres, colocamos a testa no chão e colocamos as mãos para trás. Somos um casulo. Bom, e do casulo, passado alguns momentos, passado alguns momentos, nasceu, 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 nasceu. Uma borboleta. Uma borboleta. Então vamos agarrar nos nossos pezinhos e vamos dar às asas da borboleta. Todos a dar às asas. Vem às asas. Boa! Muito bem! Vem às asas. Boa! Mais um bocadinho. Agora vamos parar, respirar fundo. Inspira. E deitamos o ar fora. E abandamos as asinhas. Boa! Agora vamos para uma nova transformação. Vamos começar num casulo, num ovo. Vamos começar em ovo e o ovo vai ser igual ao casulo, com a cabeça, com a testa no chão e os braços no chão. Boa! Depois deste ovo nasceu um girino. Um girino. Afastamos os joelhinhos um bocadinho e temos as mãos lá para a frente. Testa no tapete. Boa! E somos um girino. Muito bem! E esse girino, mais tarde, cresceu e transformou-se num sapo. Então vamos colocar em sapo. Sentamos-nos. Colocamos os pés no chão e colocamos a cintura para trás. As mãos no chão e vamos dar uns saltinhos à sapo. Boa! Um sapinho! O girino foi, começou num ovo, depois o girino e transformou-se num sapo. Agora vamos para a nossa última transformação. E para essa transformação acontecer é preciso uma coisa. Água. Então vamos começar numa semente. Estamos numa semente. É igual ao ovo. E após chover, começa a chover muito e passado alguns dias essa semente transformou-se numa flor. Então vamos juntar os pés e vamos tirar os pés do chão e ficamos aqui em equilíbrio. Boa! Isso mesmo! E somos uma flor. Uma flor linda virada para o sol. Arruentei mais um bocadinho. Eu sei que vocês conseguem. Boa! E temos a nossa flora. Eu agora, com os vossos pais, vou-vos desafiar com um jogo em que vocês vão ser uma semente e os vossos pais vão regar essa semente. E o que é que vai acontecer à semente? Vai-se transformar numa flora ou numa árvore. Vocês já que vão escolher. Já sabem fazer a postura da árvore. Então, ou uma flora ou uma árvore. O que têm que fazer é, começam na semente e essa semente vai ser regada e ao ser regada começam a levantar o bracinho, depois o outro começam a subir o tronco e daqui vão-se transformar numa flora ou numa árvore. Vocês escolhem. Depois de fazerem esta parte, trocam os papéis e fazem ao contrário. Regam muito bem a semente até que ela nasça, ok? Agora, vamos deitar-nos. Vamos imaginar que nos vamos deitar num jardim com um arrelvinho e muitas flores. Então, vamos nos deitar de barriga para cima e vamos imaginar esse jardim muito bonito. Imaginem esse jardim, essas flores. E agora vamos todos cheirar esse jardim, as flores que estão nesse jardim. Então, vamos. Como é que se cheira? Inspira muito profundamente. Que cheirinho! Outra vez. Inspira. Boa! Começamos a mexer os dedos das nossas mãos e dos pés. Vamos espreguiçar muito para acordar e trazer os nossos joelhos ao peito. E vamos rodar para a frente e para trás. Até nos sentarmos. Agora, vamos fazer umas bolinhas com as nossas mãos e vamos colocar nos olhos. E vamos entoar o mantra OM uma vez, ok? Então vamos fechar os olhinhos. Vamos inspirar. OM Boa! Trazemos as mãos em frente ao coração. Agradecemos pelo nosso dia. Trazemos as mãos em frente à cara. e dizemos a palavra mágica do Yoga. Namastê! Boa! Vemos-nos numa próxima aula. Espero que tenham gostado. Sim? Estive aqui a Ginja. Onde é que é a Ginja? Viram a Ginja? Também esteve a praticar a Yoga. Diz adeus, Ginja! Espero que tenham gostado e até uma próxima aula. Obrigado! Tchau! 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 Tchau!